Olha aí, meus amores, como que ficou bonito, tá? Eu fiz nessa tonalidade de pink, mas você vai fazer aí a tonalidade que você achar mais bonita e que você tiver retalhos também, né? Então a gente vai reaproveitando tudo retalho. São quadradinhos pequenininhos e você vai fazendo essa peça tão bonita, que é pra tapete, mas você pode também usar na sua mesa ou no seu sofá, onde você quiser. Pode fazer a almofada. Fiz essa aqui também, olha, com a outra pegada, com os quadrados com cores diferentes, que também achei que ficou bem bonito. Se vocês quiserem depois a ideia, só vocês falarem aí que eu passo pra vocês, tá? Então vamos dar sequência aí no passo a passo. Tchau, tchau! Oi, gente, eu sou a Jo do canal, Jo com um pouco de tudo. Quando nós iniciamos esse canal, era com tapetes. Depois eu incluí bordados, bordados litúrgicos, bordados Richelieu. E agora a gente tá trazendo um pouquinho de cada coisa. Semana aí eu trouxe o fogão a lenha econômico, que você pode usar na sua cozinha. Então a gente vai trazendo sempre alguma coisa interessante pra vocês. Aqui eu estou com um tecido de 50 centímetros de largura por 75 de comprimento. Mas você pode fazer aí à medida que você achar conveniente, ok? Aqui eu dividi em três quadrados de 30 centímetros. e marquei, olha aqui, risquei, e risquei ao meio também, bem no centro do quadrado. Então aqui, um, dois, três aqui. Fiz a mesma coisa com todos eles, olha. Risquei 30 centímetros o quadrado e marquei ao meio. E nesse quadrado, você vai fazer assim, ó. Dividiu ao meio, marca aqui, olha. 15 centímetros pra um lado e 15 pra o outro. Aqui também, marca aqui. 15 pra um lado, 15 pra o outro. Do lado de cá a mesma coisa, e do lado de cá a mesma coisa. Então ele fica com quatro marcações, ok? Completando isso aqui no tecido, que vai ser o apoio, né? Pra você colocar todas as partes que serão costuradas aqui em cima. Isso aqui ainda não é a base do tapete. Se você quiser fazer direto na base, pode fazer. Mas eu achei melhor fazer desta forma. Depois que você tiver com isso aqui já marcadinho, pronto, você vai precisar, pra cada quadrado desse aqui, oito pedacinhos de tecido, que pode ser estampado ou liso, ok? Também pode ser cada quadrado com uma cor, não importa. Oito quadradinhos desse, ele tem oito por oito, pra cada quadrado. Depois que você tiver com esses quadrados cortado, você vai passar na máquina reta, dessa forma aqui, olha. Passa pelo direito mesmo, olha. Precisa botar pelo avesso, não. Passa uma costurinha aqui, bem na pontinha. Nesse biquinho aqui, ó, você vira ele pra dentro aqui, pra quando você passar essa costurinha aqui, ó. Ele ficar com essa pontinha aqui dobrada, olha. Ele vai ficar assim, tá? Você mesmo colocou aqui no pezinho da máquina, bem fininha a costura. Passa a costurinha. Ele vai ficar desse jeito aqui, olha. Ó. Ele vai ficar desse jeito aqui. A pontinha aqui, ó, fechada, dobradinha pra dentro. A costura aqui pelo lado avesso. Então, você vai fazer isso nas oito peças. Depois que você terminar de fazer as oito, se você quiser bater no ferro, passar no ferro, você passa. Essa costurinha aqui, ó, ela tem que ficar na direção desse bico. Não esqueça disso, tá? Bem na direção desse bico. Então, você vai fazer isso aqui com as oito peças semelhante a essa aqui que você passou na máquina. Terminou de fazer isso? Então, agora a gente vai para o passo a passo pra colocar aqui. Você vem com essa ponta aqui, coloca ali, olha. Naquela marquinha que você fez. E o biquinho na direção aqui, ó, dessa marcação que você fez aqui. Então, ele vai ficar assim, ó. De um lado pra outro. Aí, você vem com um alfinete e prende aqui, ó. Vem com o outro, coloca do lado de cá. Na mesma posição, olha. O biquinho lá do outro lado. Não esquece disso, tá? E aqui, ó, você tem que deixar um espaço pelo menos de dois centímetros pra depois você fazer o acabamento do seu tapete. Então, aqui eu coloco ali, venho com o outro alfinete e prendo aqui também. Venho com o outro e vou colocar do lado de cá. Ó. A mesma coisa. Ele tem que ficar direcionado pra essa marcação aqui, tá? Então, coloquei aqui. Coloco outro alfinete. O próximo entra do lado de cá. Também, olha, direcionando pra marcação que você deixou ali, tá? Então, ele já fica assim, desse jeito. Você vem com o outro alfinete, coloca aqui. Então, você tá com as quatro pontas já no esquema aqui direitinho. Terminou de fazer isso aqui, você vai pegar esse tecido que você também já passou a costurinha, né? Ele tá assim, ó. Não é isso? Igual a esse. Ó. Tá igualzinho. Você vai pegar ele e vai fazer em quatro. Aqui você botou quatro, vai ficar sobrando quatro. Você pega aqui essa ponta, ó. E traz pra cá, olha. Coloca bem ali no meio. Pega aqui, bota um alfinetinho aqui. Ó. Vem com a outra ponta e coloca aqui, ó. Do mesmo jeito, ó. Olha aqui. Assim. Terminou de fazer isso? Esse mesmo alfinete, você pode vir aqui e fazer isso aqui, ó. Prendendo assim. Ele vai ficar desse jeito, ó. Um balãozinho. Você vai fazer isso com as quatro peças que sobraram, tá? Ó. Vai fazer isso com as quatro peças. E nós vamos agora começar a prender elas aqui. O que que vai acontecer? Essa parte menor que você só dobrou, ele vai vir pra aqui, ó. Vai encaixar aqui. A pontinha dele vai ficar encostada ali e a outra pontinha encostada do lado de cá, ó. Aqui e ali. E essa ponta, ela vai ficar direcionada pra esse bico aqui, ó. Tá? Então, não esqueça disso, ó. Ele vai direcionar pra cá. E nós vamos começar a costurar isso aqui. Então, aqui, gente, eu já coloquei aqui no local. Parece que tá um pouquinho escuro. Deixa eu melhorar a iluminação. Então, vamos lá. Eu pego aqui, ó, o meu balãozinho com essa parte menor e vou colocar ali, ó, bem no pezinho da máquina ali embaixo e vou colocar aqui, olha, a direção desse bico aqui, ó. Tá? Deixa eu trazer um pouquinho pra cá pra vocês poderem ver melhor. Ó, a direção do bico aqui. Então, eu vou direcionar aqui. Vai ficar assim. Então, eu vou começar a costurar. Gente, eu tô costurando aqui com uma linha clarinha, tá? Mas você pode botar aí a tonalidade da linha que você quiser, porque depois você vai fazer um presponto. Então, você já pode usar uma linha preta, a cor que você achar que vai ficar bom o presponto, tá? Então, vamos lá. Quando você chegar aqui, você já vai direcionar pra fazer esse bico aqui. Ó, sempre lembrando disso aqui. essa primeira parte aqui, a gente tem que ir um pouquinho mais devagar, né? Não adianta correr muito, porque você tá iniciando aqui o trabalho e você tem alfinete, então, precisa ir devagar. Ó, chegou até aqui. E você sobe pra cá. Pode tirar essa sobrinha que fica aqui, ó, da costurinha? Pode tirar. direciona bem aqui pra sua pontinha que tá marcada. E agora, a gente vai pegar o próximo balãozinho, que eu já deixei pronto ali, ó, do mesmo jeito, tá? E vamos colocar nessa posição agora aqui, ó. Ele vai vir pra cá. Então, ele vai fazer isso aqui. E ele vai direcionar pra essa ponta de cá agora, ó. Ele vai direcionar pra cá, ó. Pra essa outra ponta, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a prender ele aqui. Não esquece que ele vai direcionar pra esse bico aqui, ó. Então, você vai trazer pra cá, pra essa direção aqui. Então, vamos lá. Esse tapete, gente, você aproveita bastante retalhos e pode também fazer de várias cores ou usar uma cor só, né? como eu estou fazendo aqui. Então, gente, ficou assim, olha. A nossa estrela ficou assim. Mas nós precisamos colocar um miolo. Esse miolo você pode botar da cor que você quiser. Eu tô colocando amarelo. É um quadradinho também, de oito por oito. Você mesmo aqui vai organizando. Se você achar que tá muito grande, você pode diminuir. Pode, ao invés de oito, pode botar com seis. Aí você vê a medida que você quiser. Agora, fica bonitinho também você fazer o fuchico. Faz o fuchico e coloca no lugar. Fica bem bonitinho. Então, aqui eu já vou prender, tá? E vou mostrar a vocês como que ficou. Ficou assim, gente. Vou fazer isso com todos os meus quadrados aqui. Então, gente, eu já fiz um outro quadrado. Agora, eu tô fazendo esse aqui. E tive uma ideia. Ao invés de você deixar esse primeiro aqui solto pra depois prender junto, você pode prender esses quatro, ó. E depois só vir com o outro balãozinho e colocar em cima. Aí você só costura esse agora, ok? Eu já terminei de fazer todas as estrelas, olha. Daquele jeitinho que eu mostrei a vocês. Agora, eu tô fazendo a terceira parte. Já preguei a base, tá? Aproveitando retalhos de base, né? De forro mais grosso. Já coloquei. Agora, eu estou fazendo esses detalhes aqui. Lembra que a gente tinha feito umas marcações aqui nos quadrados, né? Então, aqui, ó. Tá vendo essas marcações aqui? Sobre essas marcações, eu estou colocando viés preto que eu tinha uma sobra. Então, tô reaproveitando. Finalização 1. Então, aqui no meio tem 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 quadradinhos eu cortei preto na mesma medida desses aqui, tá? 8 por 8. Mesma medida. O que que a gente fez aqui? Primeiro, eu coloquei o viés até a essa posição aqui embaixo. Coloquei o de cá, coloquei o de cá e coloquei o de cá. Depois, eu vim por cima só dobrei assim, olha os cantinhos assim uma dobra bem fininha coloquei fazendo o biquinho e vim passei a costura sobre. Vou mostrar a vocês, tá? E essa essa ponta aqui é o mesmo quadradinho só que você coloca quase a metade e deixa uma parte aqui pra fora sobrando depois você corta. É mais ou menos isso aqui, é mais da metade um pouco. Você observa que aqui ainda fica assim um cantinho aqui e outro aqui. E você bota o biquinho direcionando pra cá. se você não quiser colocar esses coloca pelo menos esses do centro, tá? Se não quiser colocar coloca só os viés que também pode ser tiras de outro tecido. Eu estou aproveitando sobra de viés. E o resultado também fica muito bonito. Então, vou mostrar vocês aqui sei que vocês são super inteligentes isso aí é detalhes que nem precisa mostrar, né? Vocês sabem como fazer eu creio no potencial de vocês. Mas é isso aqui, ó. Simplesmente isso aqui. Prender o viés dali até aqui, ó. Embaixo desse quadradinho aqui, pra ele ficar bem preso. Então, eu venho com um pré-esponto aqui, ó. Quando eu volto com ele, eu já prendo esse aqui, ó. Aí, eu já faço aqui uma dobrinha do lado de cá. Eu tô trabalhando aqui com oxiform, mas se você tiver trabalhando com popeline, é mais fácil de dobrar, né? E você passou a unha em cima, ele já marca. O oxifor é um pouquinho mais resistente, mas você consegue também. Então, eu dobro as duas pontinhas, venho aqui sobre, fazendo bem o biquinho aqui, ó, no meio aqui do, da tira ou do viés, ó, já vou ali, já prendo o biquinho aqui, ó, aí já faço esse lado aqui. Quando eu dobro esse aqui, ele vai chegar mais ou menos aqui em cima, na costurinha. Fiz isso aqui, passo pro lado de cá, ó, só prendendo, pra mim já prender esse aqui também, tá? Aí aqui eu já faço isso aqui, ó. Já vou prender esse lado. Aqui eu vou subir um pouquinho e vou dar um retrocesso aqui só pra firmar bem. tá? Eu tenho que colocar esse viés e esse aqui, tá bom? Então, eu vou seguir aqui e volto com vocês. Então, eu já terminei de fazer todos esses detalhes com preto, ficou bem bonito, eu gostei. Agora, eu vou fazer, gente, o acabamento aqui, ó, tá? As beiradas aqui do tapete. Eu poderia colocar uma faixa poderia colocar um viés. Aquilo que você tiver aí na sua mão, você pode colocar. Eu vou usar tirela. Se você não conhece, pode perguntar aí nos comentários. É um material de artesanato que é usado também pra tapete. E esse, ele veio com uma faixa muito larga aqui, tá vendo? E eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou prender ele assim, olha, dando essa sobrinha aqui, e depois dele costurado aqui, ó, aonde eu botei o alfinete, eu vou fazer isso aqui, ó, e rebater. Então, ele vai fazer esse acabamento, fazendo a barrinha, e vai também servir pra prender essa beirada aqui, que tá descosturada. Então, vamos lá, vou costurar nessa posição aqui, olha, ó, o fundo do tapete com a tirela. A tirela, ela não tem nem direito, nem avesso, tá? Pelo menos essas aqui que eu comprei não tem. Então, aqui, gente, ele ficou assim, olha, já prendi todo em volta, né? Agora, eu vou vir rebatendo, tá? por baixo, ele ficou assim, ó, agora eu venho rebatendo aqui, todo em volta, depois eu dou outra costura aqui, pra ficar bem forte, tá? Ok? Eu quero orar por você também, Pai de amor, Deus de misericórdia, Senhor, eu me coloco na tua presença pra interceder, Senhor, por esta família, Senhor, pedindo que tu vá ao encontro, Senhor, que tu esteja com tuas mãos poderosas, trabalhando, Senhor, nessas áreas em que eles necessitam, que tu esteja abrindo as portas, Pai, tem misericórdia, tem compaixão, porque tu és o Deus de amor, estende as tuas mãos de poder, Senhor, e trabalha, Senhor, na vida dessa mulher, na vida desse homem, na vida deste moço, opera maravilhas a Deus, faz com que eles voltem a crer em ti e alegrar os seus corações pelos teus feitos, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, amém e amém. Bom, um beijo no coração de vocês, coloca aí nos comentários o que vocês acharam, deixa aí o seu joinha, tchau, tchau.